Eu fico aqui imaginando, mas como pude cair nessa parça de amor? Oh, parabéns pra você que me fez entender que minha paixão não é a você Obrigado por demonstrar esse amor falso Oh, parabéns pra você que me fez entender que minha paixão não é a você Obrigado por demonstrar esse amor falso Oh, parabéns pra você que me fez entender que minha paixão não é a você Amejou, acabou, pra que esconder esse nosso amor? Eu confiei, me entreguei, meu coração logo se machucou Noite do meu lado, fico aqui imaginando, mas como pude cair nessa parça de amor? Oh, parabéns pra você que me fez entender que minha paixão não é a você Obrigado por demonstrar esse amor falso Oh, parabéns pra você que me fez entender que minha paixão não é a você Obrigado Obrigado por demonstrar esse amor falso Oh, parabéns pra você que me fez entender que minha paixão não é a você Obrigado por demonstrar esse amor falso Oh, parabéns pra você que me fez entender que minha paixão não é a você Obrigado por demonstrar esse amor falso Oh, parabéns pra você que me fez entender que minha paixão não é a você O que é isso? Wesley Safadão Olha o Daí o Playboy Nilton Almeida Isso, beleza Vou agradecer mais uma vez